Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana, agora a gente vai fazer a correção das atividades de história dessa primeira semana. E nessa correção da semana 1, eu só queria lembrar vocês que as justificativas dessa atividade que eu vou fazer a correção agora, elas têm que estar à mão. E aí você pode ou imprimir essa lista de exercício e fazer a justificativa na própria folha, pode usar folha de caderno, pode usar papel ao maço, enfim, o que vocês tiverem de material disponível aí, mas tem que estar com a letrinha de vocês, ok? Para fazer a correção, aliás, para fazer a atividade, podia ter consultado a apostila, podia ter consultado videoaula, podia ter consultado a internet. Eu sei que tem gente que provavelmente achou as questões já respondidas na internet, por isso que eu pedi para que fosse colocada a justificativa, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, na primeira atividade, na primeira pergunta, pede o seguinte, sobre o surgimento da agricultura e o seu uso intensivo pelo homem, pode-se afirmar que... Então, eu quero a alternativa correta, olha aqui, ó, ele pede a afirmação correta, tá? Toda vez que eu afirmo, quer dizer que eu estou querendo algo correto, tá bom? Aqui, eu já coloquei para vocês qual é a alternativa correta, tá? A alternativa correta é essa aqui, ó, é a letra D. Aliás, a maior parte dos exercícios de vocês, a alternativa correta que apareceu foi a letra D, né? Mas eu já... deixa eu tirar aqui... Eu já deixei aqui para vocês a alternativa destacada para facilitar, tá bom? E aí, vocês poderiam seguir dois exemplos, tá? Duas formas de justificar essas alternativas, tá bom? Vocês podiam ter colocado, justificando direto a letra D, por que que ela estava correta, tá? Ou então, ir eliminando todas as outras alternativas até sobrar essa alternativa que seria a correta, tá bom? Então, olha lá. Na primeira questão, fala o seguinte, ó, na primeira questão, pede então para afirmar o que é correto sobre o surgimento da agricultura e na letra A fala que foi posterior, no tempo, ao aparecimento do Estado e da escrita. Então, aqui, gente, a gente está dizendo que a agricultura aconteceu depois do surgimento da escrita e é pré-história, né? Na pré-história, os homens, eles não dominavam a escrita, tá? E mesmo assim, eles já praticavam a agricultura no período neolítico. Então, por isso que a alternativa A, ela não é correta, tá? Na letra B, fala que ela ocorreu no Oriente Próximo, que é Egito e Mesopotâmia, e depois vai se espalhar para a Ásia, para a Europa e a partir da Europa para a América. Pessoal, na América, nós também vamos ter aí o surgimento da agricultura e não foi algo que os europeus trouxeram para a gente, tá? Aqui na América, naquela parte de Incas, Maias, Aztecas, eles já desenvolviam a agricultura, tá? Então, por isso que está errada. Na letra C, fala que teve origem na China. Pessoal, vocês ainda não tiveram comigo a história da China, tá? E aqui fala que foi uma invenção chinesa que se espalhou para o restante, né? Ali fala da Europa e da América. E está errado, tá? O domínio dessa técnica, ela vai acontecer na Ásia, claro, vai acontecer também no Oriente Médio, vai acontecer na América, mas em tempos diferentes e um não tinha contato com o outro, tá? Na letra E, tá errada, né? Porque fala que de todas as invenções fundamentais, a metalurgia e o comércio foram as que menos contribuíram para o ulterior, né? Então, posterior, progresso material do homem, tá? Aqui, pessoal, nessa letra E, eles, primeiro que não tem ligação com a questão, né? Que é a agricultura que está sendo perguntado, e fala que o domínio da metalurgia e do comércio não foi importante para a história do homem, pelo contrário, tá? Foi muito importante. Aqui, a palavra-chave é menos, tá? Foram as que menos contribuíram. Mentira, tá? Elas vão contribuir, sim. Então, essa primeira questão, letra D, é a correta. Na questão número 2, nós temos esse código aqui em cima, né? Esse código aqui, ó. E aí, é com base nesse código que a gente vai responder a questão número 2, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho que julgar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, aí, na frase número 1, tá? Em algarismo romano, aqui. Aqui, o exercício número 1. Fala que a arte, ela nasceu no Paleolítico Superior. Gente, essa frase, ela tá correta, tá? Por quê? Os primeiros vestígios, né? As primeiras obras de arte, nós encontramos no Paleolítico Superior, né? Que aí, eu tô falando da Vênus, eu tô falando da arte rupestre, tá? Se o homem produziu arte antes desse período, nós não sabemos, tá? Então, a gente coloca aí que a arte tenha nascido no Paleolítico Superior. Então, a frase número 1, ela tá correta, ok? Frase número 2. Nas paredes de suas cavernas, os homens daquela época fizeram representações de cenas de caça. Tá correto? Lembra que na aula de História da Arte, né? Que vai ajudar bastante aqui nessa questão, nós vimos que a arte rupestre, né? A pintura nas cavernas, elas representavam o cotidiano do homem, tá? E o cotidiano do homem no período Paleolítico é caça, coleta, pesca, tá? Então, por isso que eles vão fazer esse tipo de arte na parede das cavernas, tá bom? E a frase número 3, que a característica dessas pinturas era o naturalismo. Tá correto também, tá? Porque arte naturalista não quer dizer que a arte tinha que ser uma cópia fiel da realidade, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se eu peço pra que um aluno de 7 anos pinte uma árvore pra mim, ele vai fazer uma árvore, né? Ele tá fazendo um elemento natural. Então, esse desenho de um aluno de 7 anos segue o naturalismo, ok? Mas é uma pintura de uma criança de 7 anos, tá? Que não tem habilidade suficiente, né? Pra retratar fielmente aquilo que tá sendo observado. Então, essa obra, ela não é realista, ok? Então, vamos retomar? Quando eu falo que a arte é naturalista, eu tô observando o elemento da natureza. Vou copiar. Uma arte realista, essa minha cópia da natureza vai ser uma cópia fiel da realidade, ok? Ah, o homem do paleolítico, ele desenhava aquilo que era do cotidiano dele, né? É a cena de caça, a cena da coleta, mas ele não tem a habilidade suficiente pra fazer uma pintura realista, tá? Somente uma pintura naturalista. E aí, né? Já dá pra gente ver que a alternativa correta é a letra D, né? Todas as frases, né? Todas as alternativas estão corretas. Pessoal, questão número 3 vai seguir o mesmo código da questão anterior, né? E aí, na questão número 3, eu tenho três frases aí, e já dá pra gente saber, né? Coloquei aí destacado pra vocês, que a alternativa correta é a letra A, né? Que somente a frase 1 e 2 estão corretas. Na frase número 1, diz que traços esquematizados são características da pintura neolítica. Nós não vimos em História da Arte características das pinturas, tá? Então, vamos deixar essa frase aí do ladinho pra gente avaliar depois. Lá na questão número 2, entre os monumentos megalíticos, destacamos os de Stonehenge. Gente, aqui não é proposital, tá? Foi um erro de digitação da professora, tá? Mas eu tenho um monumento megalítico chamado Stonehenge lá na Inglaterra, né? Que são vários blocos de pedra fincados de forma circular. E isso tá relacionado com a frase 3, né? Que fala que as pedras fincadas no chão, elas são chamadas de Kronleck. E não é. Um único bloco de pedra fincado no chão, ele é chamado de Menir. E quando estão dispostas em círculos, são chamadas de Menires. Aqui, pessoal, é o contrário, tá? Eles inverteram a ordem dos nomes corretos. Mas, ó, eu sei que a 3 está errada, tá? E eu sei que a 2 está correta. Então, ó, a letra E eu elimino. Não são todas que estão incorretas, porque a número 2 está certa. Na letra D, todas estiverem corretas. Não estão todas corretas, porque vocês viram comigo que a número 3, ela está errada. Então, eu elimino a letra D. Na questão da letra C, né? Fala que apenas 1 e 3 estão corretas. Mas nós vimos que a 3, ela está errada. Então, eu elimino a letra C. Na letra B, fala que 2 e 3 estão corretas. De novo, vocês viram comigo que a frase número 3, ela está errada. Então, não pode ser a letra B. A gente foi por eliminação. Restou só a letra A, que 1 e 2 estão corretas. Então, mesmo nós não trabalhando... Aliás, mesmo que a gente não tenha trabalhado a pintura neolítica, como eu estou falando de um período que vem depois do paleolítico, é óbvio que as técnicas de pintura e de desenho vão evoluir. O homem evolui, a técnica também vai evoluir. Então, por exclusão, só sobrou a letra A e essa é que vai ser a correta. Na questão número 4, fala para assinalar a alternativa correta. Aqui, pessoal, todas estão corretas. A frase 1 fala que todas as civilizações pré-históricas, elas não se desenvolveram no mesmo período. E elas vão se desenvolver em várias regiões. Está correto? Está relacionado com a frase... Aliás, está relacionado com a questão número 1. A divisão da pré-história não pode fundamentar-se em acontecimentos, mas nos melhoramentos das técnicas. É por isso que a gente denomina paleo e neolítico. Pedra lascada e pedra polida. E a frase número 3. Os monumentos megalíticos estariam associados ao culto dos mortos. Aqui fala que estariam associados. Eu não estou afirmando com toda certeza. É algo que a gente não tem total certeza disso. Então, por isso que a gente pode colocar a frase número 3 como correta. Então, todas estão corretas. E a questão número 5, gente, que tinha que prestar bastante atenção, porque eu quero a errada. Fala aqui que eu quero a alternativa. Eu quero o exceto. Eu quero aquilo que está errado. E o que está errado aqui, no período neolítico, vamos salientar aqui, no período neolítico, O que está errado é a letra D. Porque fala que no período neolítico ocorreu a transição para uma economia coletora, pescadora e caçadora. E, ao contrário, a gente deixou de lado esse tipo de economia para desenvolver a agricultura e a domesticação de animais e de plantas. Então, a gente não está se transformando numa economia coletora, pescadora e caçadora. Nós estamos abandonando esse tipo de economia para desenvolver a agricultura. Ok? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima. E até a próxima.